Play aqui. E play aqui. Microfone, ok? Bate as palmas aí. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Você é mais rico do que pensa? Eu, Henrique Araújo, junto com o Walter Balazul e o Thiago Brito Vamos fazer um vídeo hoje para vocês falando sobre a Petrobras Resultado do balanço Vamos falar também sobre Bolsa 2023 Resultado em janeiro e fevereiro E também falar sobre as perspectivas sobre Petrobras Algumas outras ações e a Bolsa nesse ano inteiro Lembrando que tudo que falamos aqui Representa apenas em caráter educacional Não falamos em nenhuma... A palavra eu sempre esqueço, velho Recomendação Isso não representa nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos Certo? E vamos embora para o vídeo É mais um bate-papo, né? Para inaugurar também um novo cenário E aí, galera? Olha, a gente está aqui muito feliz A gente está recebido na casa do nosso brother Nosso sócio Henrique E sua amada Dani Um cenário novo, né? Uma energia nova Então, um brinde Um brinde a vocês Sejam... Saúde a todos Sejam bem-vindos ao vídeo Quinto Fala, velho Vamos embora Então, vamos começar falando o seguinte A gente teve um... Hoje é dia 14 de março de 2024 Para vocês do futuro Exatamente A gente teve um ano de 2023 Onde a nossa Bolsa subiu em torno de 22% Onde até o mês de outubro Vinha Vinha Numa Numa tocada Muito É... Muito modesta Mas nos meses de novembro e dezembro Houve aquele rally Do final do ano Para o qual o Walter acertou, inclusive E aí a gente teve Meses muito bons A gente Estava esperando por esse rally Quando começou A acontecer Quando começaram as quedas da Selic A gente ficou ali, né? Na esperança desse rally começar Exatamente E ele fez esse suspense todo Ficou ali até Os 45 do segundo tempo Mas rolou, né Henrique? Exatamente E aí o seguinte A gente... É... Aí agora a gente... Hoje dia 14 de março de 2024 É... A gente teve um mês, né? De janeiro No edifício, né? Onde a Bolsa caiu em torno ali Dos 4% O pior janeiro Desde 2016 É... Um pouquinho mais de 4% E aí Nós tivemos fevereiro Com apenas 1% Modestos 1% de alta Enquanto isso É... Nós chegamos a ver aí O S&P 500 S&P 500 Subindo 5% O que é um valor expressivo, né? Para o mercado americano Exatamente Valor expressivo lá para o mercado americano Como o Thiago falou Porque A gente está falando aqui, né? De uma... Uma taxa de juros aqui Doméstica brasileira Em torno aí de 11% Enquanto A taxa americana Está ali em torno de 5% Então É... Uma alta de 5% Na Bolsa americana Ela tem uma representatividade Muito grande Verdade Mas teve ativo Que subiu muito mais do que isso, né? A gente teve aí O... É... O BTC O Bitcoin, né? É... Lá no seu 44% de alta Ou seja Nove vezes mais Do que o S&P 500 Alguns ativos na própria Bolsa No caso listados na Nasdaq A Bolsa de Tecnologia Como a NVIDIA, né? Que apresentou um resultado espetacular Subiu estratosfericamente, né? É... Subiu e tem assim Ela está em uma tendência de alta Lá muito ligada, inclusive A inteligência artificial, né? A NVIDIA Ela vem ainda focando Ali seu business lá Na inteligência artificial E até... Lá na semana passada Eu estava vendo até Um gráfico assim Mostrando o... Market Cap mesmo De NVIDIA E Intel Isso Eu vi assim Eu vi assim Acho que 10, 15 anos Talvez ali, né? Onde ele vê ali A Intel Era líder de mercado Absoluta, né? Até que a NVIDIA Ao longo do tempo Foi lá, né? Passando e tal E tem hoje, né? Uma... Market Cap Bem... É... Robusto Em relação a Intel Isso por conta Da inteligência artificial Então assim É para ficar focado nisso Porque pode ser Inclusive um... Né? Um viés agora de alta De um setor de investimento Que é inteligência artificial Isso E para quem curte cripto Existem cripto ligadas A Inteligência artificial Exato É... Nós três aqui do canal A gente é um pouco mais conservador Nesse sentido Mas a gente A gente respeita A gente estuda A gente de alguma forma Acompanha Esse mercado Mas principalmente A nave mãe, né? Que é o Bitcoin Mas assim Vocês que Os mais jovens Os mais... Os mais afeitos aí A criptomoeda Se liguem Porque pode ser Um subsetor Que vá se valorizar Bastante No curto prazo Então E assim É... A gente nem ia falar Muito agora aqui Sobre o Bitcoin Mas é algo Que tem que estar No radar mesmo Inclusive Porque É... A gente sabe que Moedas fiduciárias Né? Elas têm Algo Que está Às vezes Escondido Que é A inflação Na emissão Emissão Lá da própria moeda Entendeu? Olha Quando a gente Escuta falar Por exemplo De uma inflação Aqui no Brasil Algo em torno De 5% ao ano Mas pensa bem Cara Se você tem Uma reserva De capital Moeda emitida Ali no Brasil Certo? Lá Isso Encontra a partir De uma geração De riqueza X Certo? Se você aumenta Em 20% A emissão De moeda Em um certo Período Sem ter Esse lastro De crescimento De 20% Isso gera Inflação Né? No valor Da moeda Que está Em circulação Não é verdade? Exatamente Então pronto Coisa que o Bitcoin A gente sabe Que é uma reserva De valor Né? Eu não sei Se pode ser dito Realmente Como Uma moeda Mas assim Com certeza É algo Deflacionário Porque a gente Sabe que Ao passar do tempo Né? Ele vai Ele vai Sendo cada vez Menos emitido Né? Isso A gente está prestes A ter agora Um halving Aqui agora Né? Onde A metade Dos Bitcoins Extraídos De cada bloco Cai pela metade Novamente Cai pela metade A recompensa Dos mineradores Né? Exatamente Então Isso mostra Que assim A quantidade De Bitcoins Elas são Elas são Finitas Né? Você sabe O número Que vai ter E ainda Como você mesmo Falou Né? Num dos nossos Episódios Aqui Que A gente tem 24 milhões Atneis Lá de Bitcoins E hoje No mundo Existe mais De 24 milhões De milionários Então Vai existir Menos de um Bitcoin Aí lá Na palacada Milionário Verdade Então Isso pode ser Interessante Daqui a 10 A 20 anos A gente pode Estar vendo Um Bitcoin Valendo 100 mil dólares 300 mil dólares Quissá Um milhão De dólares Existem Grandes gestores Presidentes Inclusive De bancos Que Combatem O Bitcoin São contra Acham que o Bitcoin De alguma forma Vai ruir E pode chegar A 100 mil dólares Antes de ir a zero Não é? Mas eu acho Que a gente Pode pensar Em se expor Marginalmente Pelo menos Não com Uma quantidade Um percentual Relevante Da sua carteira Mas é interessante A gente se expor Sim marginalmente Naquele percentual Que você reserva Para Como diz O economista sincero O Charles Vick Aquele percentual Do tiro Porrada e bomba Você pode sim Alocar Um pedaço Disso aí Em criptomoedas Não só em Bitcoin Exato Não é? 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 Inclusive assim Eu conheço algumas pessoas Que aplicam Que investem em cripto Via ETF Exatamente Via por exemplo O Hash11 Que está lá disponível Em todas as plataformas Em todos os homebrokers Aqui no Brasil Aqui no Brasil A gente tem Inclusive Uma expectativa De que Nos próximos dias Surjam vários ETFs No mercado americano também Isso pode levar Inclusive A uma valorização Alta Lá do Bitcoin É verdade Então nós vamos ver O que é que acontece É Mas vamos falar agora De Petrobras? É Mercado nacional Isso Vamos falar de Petrobras? Vamos nessa A gente tem aqui Uma discussão interna Olha o que acontece Uma discussão Saudável inclusive Entre eu Walter E Thiago Sobre ter ou não A Petrobras Na carteira Eu queria que Walter Desse a sua opinião Eu sei que você tem Petrobras na sua carteira Isso E queria que você me desse As justificativas E a tua opinião Por ter esse ativo Na tua carteira Beleza É o seguinte É É o que eu chamo De a doia delícia De ter Petrobras Na carteira Veja bem Eu tenho Petrobras Na carteira Desde 2006 Então Já se vão aí Dezoito anos Eu tenho Petrobras De todo o preço Que vocês imaginarem Dos 40 aos 4 Eu tenho Mas assim Por que eu mantenho Esse papel Em carteirado? Porque Assim como já foi dito Em outros vídeos Do canal A minha principal A minha principal estratégia É a remuneração De carteira Via venda coberta Via venda de opções Então a Petrobras É hoje Quando eu comecei Não era Era a Telemar Que já nem Que já nem existe Mais em Bolsa Mas hoje O papel Mais líquido Para venda de opção É a Petrobras Então Ainda mais agora Com as opções semanais Então é uma loucura Além de que A Petro Historicamente Sempre foi uma boa Pagadora de dividendos Então Eu mantenho por isso Pelos dividendos E E pela possibilidade De vendas Bastante interessantes Em termos de percentual De remuneração Na 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 Remuneração Na carteira Com venda coberta Tá gente? Entendi Em 2022 Ela foi uma das maiores Pagadoras de dividendos Do mundo É ou foi a primeira Ou a segunda Do mundo Em termos de remuneração Para o acionista Exatamente Então vamos lá E os fundamentos? Interessante isso Em termos de fundamentos Veja bem Existe o risco País O risco Brasil E eu no chão Aqui para nós Gente Aqui para nós Sem falar de política Vai Mas Eu chamo o risco Governo Porque o país É incrível É O risco Governo Isso é consenso É Risco governo Então A gente sabe Que ser sócio Do governo É complicado Deixa eu falar Um pouco aqui Agora então Tem hoje aqui Um dos indicadores Ali Fundamentalista Preço sobre lucro Hoje a gente tem A Petrobras Ali Em menos de um É receita Corta essa parte Falando então Um pouco Dos indicadores Fundamentalistas A gente tem Hoje assim Hoje assim A relação Preço Preço Lucro Lá na Petrobras Girando Em menos De quatro Certo 3.82 Foi a última vez Que eu vi Isso é um valor Muito abaixo Dos pares Internacionais Esse é o primeiro dado Certo E aí A gente tem A gente tem Um outro dado Interessante Que é o seguinte É preço sobre receita Certo Quando a gente Pega preço sobre receita De Petrobras A gente tem Menos de um É incrível Menos de um Então assim Um parâmetro Para o setor Por exemplo De varejo É de um Certo Você pega Empresas de varejo Você tem ali Preço sobre receita Um Certo Onde você está falando De empresas Que tem margem Muito pequenas Isso Margens de 2, 3, 4% Ali quando muito Em detrimento De uma Petrobras Que paga ali 24% Que ela tem Uma margem líquida De 24% Então assim O papel Em termos De indicadores Fundamentalistas Ele está barato Mas aí Você pode Na semana passada A gente Escuta o presidente Do executivo Falar qualquer coisa A bolsa A ação cai 10% Isso Não Então Era sobre isso Isso é um fato Relevante A gente até evita Está entrando Nessa questão De política Mas Não deixa de envolver Total A questão da Petrobras Não Esse é o problema Então assim Eu entendo Entendo assim Nós temos um vídeo Eu acho até relevante De deixar um card aqui Onde o Walter explica Sobre A diferença entre Dividend Yield E dividend cost Então assim O dividendo Lá da Petrobras Para um investidor Antigo Como o Walter Por exemplo Ele tem uma Ele tem uma relevância Diferente De uma pessoa Alina que comprou Na Petrobras A 30% E outra Que tem um preço médio A 12,50% Então isso é relevante Ok A contrapartida disso aí No meu entendimento É o seguinte É gestão É governo A gente estava Comentando um dia desse Inclusive lá Que a Petrobras Por exemplo Investiu Numa refinaria Em Recife Recife É Recife Região metropolitana Do Recife Certo É Uma refinaria Abreu em Lima Olha Cujo O preço inicial O investimento inicial Ele estava Açado em 12 bi Foram gastos 100 bi Né Sem estar pronta Isso em real Tá gente É Entrou em funcionamento Mas não estava pronta É Ou seja Isso abre Né O alerta E sem falar do seguinte Então assim O que é que é mais vantajoso Lá na Petrobras O setor de exploração Do petróleo Ou de refino Né Os dados dizem Que o de exploração Né Isso deixa mais lucro Então assim Diante disso O que cabe A gente analisar É o seguinte É Será que É A administração atual Da Petrobras Está Focada No lucro da empresa Ou no caráter social Dito pelo governo Que é necessário existir Né A gente sabe disso Só para terminar É o seguinte Se a Petrobras Ela paga muito dividendo A gente sabe Que a maior parte Desse dividendo Vai para quem? Para o governo O maior acionista Exato Então A partir Dessa grana Não pode haver Um investimento? Não Ora Sem você Comprometer Os acionistas Minoritários Isso Aquele cara Que às vezes Vendeu uma casa Se afetou muito É O cara Que tem que pensar nisso O cara que tem uma carteira Com o cara Que é previdenciário O cara que está vivendo Daquilo ali Então Por exemplo Por que a Petrobras caiu Como o Tiago disse Há poucos dias Caiu mais de 10% Num único pregão Porque foi dito Por recomendação Do chefe do executivo Não é? Vocês sabem muito bem Quem é A pessoa que falta Um pedaço Do membro Que Os dividendos Extraordinários Não iam ser distribuídos Né? E aí A empresa perde Mais de 50 bi De real De valor Num único pregão É Um valor maior Do que muitas companhias Listadas A maioria Das companhias listadas Das grandes companhias Não é? Então assim É uma Irresponsabilidade Imensa Que a gente está Testimunhando E aí Se você me perguntar Valter Você vai vender Petrobras? Ainda não Ainda não Porque eu acho Que o negócio Vai sobreviver Apesar de Então Eu acho que Não era necessário Deixar de distribuir Porque afinal de contas O governo Como o Henrique disse O governo maior acionista Ele é quem mais se lo completa Quem mais se prevalece Dos dividendos distribuídos Tá? Se a Petrobras Não tem planos Gente Por que que uma empresa Distribui dividendos? Por que que uma empresa Pequena Geralmente não distribui E uma grande distribui Ela não tem mais Para onde crescer A empresa madura Grande Já tem um grande Market share Uma grande participação De mercado Ela não tem mais Aonde investir De maneira ativa Ela pode fazer Aquisição Fusão Mas ela não tem Muito crescimento Orgânico Para acontecer Então ela distribui Para os acionistas A Petrobras Entro Não vou sair E eu Estou fora E não vou entrar É isso Simples assim Pronto Estamos fechados Fechou? Então diante desse cenário Diante dessas explicações Você é responsável Por seus investimentos E é como a gente sempre fala Procura entender Aonde você está entrando Porque às vezes A renda variável Ela pode te dar Uma renda fixa Através de uma De uma De uma aplicação Com derivativos E às vezes A tua renda fixa Ela pode ser variável Em algum cenário Então assim É sempre bom Estudar E acompanhar Os nossos vídeos aqui Que aqui Tu aprende com a gente Beleza? Então comenta Compartilha Se inscreve Dá uma força Para esse canal Pequeno Mas de coração grande Beleza? E nunca se esqueça Você é mais rico Do que pensa Fechou, galera? É O primeiro está pronto Só não foi 10 minutos não Não, foi não Toca aí, Thiago No...